Bom, molecada, antes desse vídeo começar, eu só queria dar um recado bem rápido pra vocês. Na verdade, não é nenhum recado, é mais uma dica mesmo. O pessoal da Easy's Life Store, rapaziada, tá com uma promoção muito legal no site dele, que são aqueles AirPods pra iPhone, né, rapaziada, com carregador portátil. São aqueles fones muito loucos que, bom, tem a caixinha deles e tudo mais. Eles estão com uma promoção muito legal que de R$189,95 vocês pagam somente R$89,95. E pra você que não tem um iPhone, rapaziada, eles também estão na promoção aí do Smart Swatch com câmera, que é um relógio do James Bond com uma câmera. Mano, o relógio tem uma câmera. E de R$199,95 ele está por R$99,95. Dica do Bruno Nelon pra vocês aí. Bom, é nóis, rapaziada. Agora curta o vídeo. Tchau, obrigado. Fala, molecada, aqui é o Brunelli. Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. E estamos de volta aqui com a nossa série de Master League com o Santos. Bom, se vocês gostam dessa série, não se esquece de apoiá-la sempre deixando aquele like no começo do episódio pra ajudar na divulgação do vídeo da série e do canal e fazer o YouTube recomendar a série pra mais pessoas que, assim como você, curte ela. E porque se você deixa pra dar o like no final do episódio, você esquece. Então já deixa agora no comecinho pra garantir. Se você for novo, botãozinho vermelho aqui embaixo em inscrever-se. Se você se inscreve, seja muito bem-vindo. Vem fazer parte da família Brunelovers no Bagulho. Estamos quase batendo aí os 200 mil inscritos, hein, galera? O objetivo desse ano é chegar aos 200k. Demorou então se inscreve, ativa o sininho das notificações. E estamos juntos. E o mais importante, me segue aqui nas redes sociais, molecada, que aí você tem um contato mais direto comigo. A rede social que eu mais uso é o Instagram. O Facebook, o meu Instagram, automaticamente compartilha os meus stories no Facebook. Pra você que não tem Instagram e quiser seguir a página lá do Face, fica à vontade. E o Twitter é a rede social que eu menos uso. Mas se você quiser seguir também, estamos juntos. Bom, game na tela, molecada. Eu acho que o episódio de hoje vai ser um pouco curtinho. Ah tá, eu quero começar mandando um salve aqui, ó, Pro Luiz Mario Gamer, que ele deixou a numeração que eu escolhi, né, pra esse episódio aqui. Olha só, ele falou aqui, numeração, vou colocar aí na tela do jeito que eu separei as prints aqui no meu celular, tá bom? Seguinte, ele deixou goleiros. E aqui, ele deixou o meio campo, Alisson, camisa 5, Carlos Sanches, camisa 8, Andres Pereira, 10, o Ronaldo, 14, Ramírez, E os atacantes, ele deixou o Soteodo, camisa 7, Rodrigo, camisa 11, Pedro, camisa 9, Derlis, 17, André Luiz, 19, e o Lincoln, 20, rapaziada. E aqui, ele deixou o Yuri Oliveira com a 25. Porém, o Denis Lohan deixou uma correção pra numeração que eu aderi aqui, que foi deixar o Lucas Brissimo com a 28, e o Felipe Aguilar com a camisa 26. Beleza, molecada? Só o Daniel Guedes, que eu não vou deixar com a 38, eu vou deixar ele ali com a 16 mesmo, beleza? Então, essa é a numeração, muito obrigado a todo mundo que ajudou aí, demorou? Bom, rapaziada, aqui tá o nosso time titular com a nova numeração, pra quem tiver interesse, fechou? E aqui são os reservas, demorou, clã? É isso aí, então. Bom, rapaziada, a gente tem jogo contra o Corinthians agora, lembrando que nós vencemos, né, a equipe do Corinthians no primeiro jogo pela Copa do Brasil. Aqui é a primeira fase, né, segunda, na verdade. A gente venceu por 3x1, se eu não me engano, foi de virada lá na arena, e a gente enfrenta o Corinthians agora de novo. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou jogar contra o Corinthians, e vou jogar aqui o jogo de ida contra o Atlético Torque, acho que é isso, né? E acho que é só, mano, e no próximo episódio eu faço aqui, se a gente passar, eu faço as quartas de final jogo de ida, faço o Torque e o jogo de volta, e as quartas de final jogo de volta também, beleza? E a gente escolhe o jogador favorito, e aí deixo as semifinais, e se a gente chegar é a Libertadores, e se a gente passar também pra uma próxima episódio. E por aí vai, rapaziada. Ah, acho que é basicamente isso daí mesmo, o episódio de hoje, então, vai ser um pouco mais curto, porque eu tô um pouco sem tempo, né, e o tempo que... Eu confesso pra vocês que o pouco tempo que eu tenho eu tô dedicando no meu segundo canal, mas fazer o quê, né? Vamos lá, rapaziada, pro jogo, então, aí contra o Corinthians. Lembra que a gente ganhou o primeiro jogo de 3x1, a gente só não pode... a gente pode até perder por 2x0 aqui... Ah, não, não, pode não, por conta do gol fora, verdade. Bom, vamos lá, rapaziada, pra esse jogo aqui a gente vai com o Everson no gol, o time todo tá bom, né? Mas, enfim, Lincoln vai pra essa partida também, vou colocar o... ah, o Derles não vai, não. Daniel Guedes vai, o Ronaldo também vai, porque ele tá melhor aqui que o Alisson. Quem mais aqui? E só, né, rapaziada, vou deixar... é, tá tudo certo. Ah, vou ter que tirar o Carlos Sanches do time, mano. Pô, pior que o Ramirez tá ruim, mano. E agora, vou colocar quem ali, rapaziada? Vou ter que deixar o Carlos mesmo. E ele sai no segundo tempo entre o Ramirez, beleza? No mais, é isso aí, molecada, tudo certo, então, vamos lá enfrentar o Corinthians. Ah, tá, o uniforme. Corinthians, vai pro terceiro aí, mano, isso, fica melhor pra enfrentar o Santos. Bora pro jogo. Vamos nessa, molecada, ó. A torcida. Cê é louco! A atmosfera na Vila Belmiro tá incrível, o time tá confiante, porque a gente ganhou lá na arena de 3x1. E só, bora, peraí que meu fone enroscou aqui, cara, desenrosca, pô, desenroscou. Aí o nosso, pô, o Everson com a roupa de baixo azul, tá lindo, né? Aí o nosso time, ó, Andréas Pereira, nosso novo camisa 10, molecada, soletes. Bora mesmo, bagulho! Ó o fotógrafo aí. Vamos lá, rapaziada, enfrentar a equipe do Corinthians. Rolou a bola, tá valendo o jogo. Pra cima do Corinthians, a gente pode até perder por 1x0, hein, rapaziada? Vamos nessa. Não, na verdade, galera, a gente pode perder por 2x0 sim, porque aí o jogo vai ficar 3x3. A gente fez 3 gols lá na arena Corinthians. Então a gente pode perder até por 2x0. Ah, aí é sucesso. Ó o Pedrinho aí. Sai daqui, demônio. Gustago colocou a bola lá embaixo no Romero. E já Adson vem tocando a bola no Corinthians. Romero. Passou o Gustavo Henrique. Bola no Carlos Augusto. Gustavo Henrique. Romero sai com bola e tudo. E a gente começou muito mal, sendo pressionado aí pelo Corinthians, mano. Vamos nessa. Tem que tomar cuidado com isso aí, rapaziada. Gustago no bagulho. Vamos lá. Pelo amor de Deus. Aí eu fui burro pra caramba. Angel Romero. Ah, não. Pra fora. O Gustavo Henrique passou pela bola, velho. Não entendi nada desse lance aqui, mas beleza. Romero chutou pra fora. Levou um pouco de perigo aí ao gol do Everson. Mas a bola ainda bem que não entrou, né, rapaziada. A gente pode perder por 2x0, mas eu não quero perder, né. Vamos lá. Jadson. Gustavo. Bola ali em cima. Pedrinho. Vai aí, Ayrton. Pra cima dele, Ayrton. Jadson. Hum, que bola no Pedrinho. Bola na área. Romero. Gol. E o gol do Corinthians. Angel Romero. É, o Corinthians tá vindo bem mais forte aqui. Galera, voltem o vídeo e pausem na hora que mostra o placar ali. Tem dois logos do Santos. E eu percebi que um dos logos tá... Uma estrela do Santos tá quebrada, hein. Tem que mandar os caras do estádio arrumar. Ó só, mano. Pelo amor de Deus. Tomar gol de cabeça do Romero é complicado. Mas vamos lá. Rola a bola. Bora aí que tem muito jogo ainda, rapaziada. Lembra que a gente pode perder com dois gols de diferença, hein. Mas eu não quero perder, não. Ó o Andréas Pereira. Colocou. Bola aqui. Sanches. Limpou. Bateu. Walter fez uma boa defesa, hein. Galera, eu preciso dar um jeito de aumentar esse Team Spirit, mano. Eu sei que é jogando e tal. Mas eu preciso... Mas eu preciso... Opa, bora, bora, bora. Contratar um capitão pro meu time. Olha que bola. Rodrigo. Manda na área. Rodrigo. Quem chega? Carlos Augusto. Filho da mãe. Boa, Ronaldo. Monstro sagrado. Carlos Sanches. Andréas Pereira. Segura. Carlos. Lá embaixo. Isso. Lincoln. Devolve. Carlos. Bateu pro gol. Putz, mano. A bola saiu, velho. Jurei que tinha sido gol. Mas, bom. Fim de papo na primeira etapa. O jogo tá equilibrado, né, rapaziada? O Corinthians tá ganhando, mas chances iguais. Eu vou tirar o Carlos, né. Tudo bem que ele criou as duas únicas chances do time, mas não tá jogando bem. A seta dele prejudica, né. Braçadeira eu vou passar. Alguém aqui com a braçadeira ganha alguma coisa? Não, né, mano? Olha que maravilha. A gente precisa de um capitão urgente, molecada. Vou deixar a braçadeira com o Andréas Pereira. E vou meter o Pedro aqui também. Vamos pra cima. Vou jogar bola na área, velho. Vamos pro segundo tempo. Hum, que bola no Romero. Ô, Ronaldo. Esse Ronaldo é bom, hein, rapaziada? Queria destacar pra vocês aqui. Esse é o primeiro lance que eu vou mostrar dele pra vocês. Mas ele tem se destacado muito bem. Olha que bola. Soteudo. Bate pro gol. Meu Deus, Soteudo. O que que foi esse chute, velho? Era pra ter feito o gol, cara. Olha que bola nas costas ali do Carlos Augusto. Bati forte porque o Manuel tava chegando, né, mano? O Manuel do WhatsApp. Aí eu falei, vou chutar porque senão o cara vai me rabar. No caso, o Soteudo falou isso, né. E aí ele chutou. Bom, 60 minutos. 1x0 Corinthians. 3x2 Santos. Boa Léo, boa Léo, boa Léo, boa Léo, boa Léo. Coloca a bola ali em cima no Soteudo. Vai pra área, vai pra área. Soteudo segurou, levantou. Pedro. Spalma, Walter. E na bola não entra, mano. O Léo foi muito bem nessa jogada. Vou tirar aqui o Andreas cansado e colocar o Cazares. Vamos pra cima, rapaziada. Não pode deixar a classificação escapar. Ué, rapaziada. Eu acabei de descobrir que o meu lateral esquerdo é destro? Não. Não, peraí. Ah, meu Deus, mano. Acho que tá bugado. O Ayrton Lucas realmente é destro ou é bug do Pet, molecada? Se alguém souber, me fala aí. Só tem o Léo Pereira que é canhoto aqui no time, mano. Eu gosto de cobrar escanteio fechado, tá ligado? Eu acho que tem mais chance de fazer o gol. Bola na área. Gustavo Henrique não cabeceou. Vai voltar. Mas, enfim, rapaziada. Confirmem aí pra mim se o Ayrton Lucas é destro ou canhoto. Porque eu fui surpreendido aqui negativamente. Cazares. Bola no Ramírez. Ó. Pedrão. Bate pro gol. Pedro. Ah. Bola não quer entrar, velho. O Daniel Guedes vai no Pedro, no Pedro, no Pedro. Isso. Pedro recebeu. para o gol do Santos. Pedrão se apresentando para a torcida Santista. E a gente empata o jogo. No agregado são 4x2. Para passar agora o Corinthians teria que fazer 3x1 para levar para a prorrogação. Ó. BMPs o melhor. Aí sim, pessoal. BMPs, que merchan monstro. Lembrando, galera, que essa série aqui eu jogo no PES do PC usando o pet da BMPs. O melhor. E o link dele está na descrição se você tiver interesse em adquirir, tá bom? O pet não é gratuito. É pago. Mas, enfim. Gol do peixe. A gente empata. Só bora. Vamos, Ramírez. Dá pra fazer mais. Vai. Pedro. Vai, vai, vai. A bola sobrou. Cazares. Tocou. Rodrigo. Defesaça. Vai, Cazares. Meu Deus. O Cazares ali deu uma moscada. Mas fim de papo, rapaziada. A gente consegue empatar o jogo, mas no agregado a gente venceu por 4x2. E aí o Pedro atirou a camisa, mandando um boi para a torcida. É isso aí, Pedrão. Boa, rapaziada. Conseguimos a classificação. Mano, logo na primeira fase da Copa do Brasil, você pegar um Corinthians, é teste para cardíaco, né, mano? Que nem lá no... Foi qual? Acho que no... Com o Palmeiras, né? Pra você que não sabe, eu faço uma Master League com o Palmeiras no segundo canal. Vou estar deixando ela aqui. A gente enfrentou o Corinthians, foi nas quartas ou foi nas quartas de final. E foi dois jogaços, né? E aqui a gente na primeira fase já pegou o Corinthians, mano. Complicado demais. Classificados e eliminados da Copa do Brasil. Por 4x3, o Vasco da Gama eliminou o Atlético Mineiro e vai enfrentar, meu irmão, o Ceará. Que meteu 4x0 pra cima do Flamengo. Meu Deus. Então, Vasco e Ceará. O Botafogo venceu por 2x0 a equipe do Internacional e vai enfrentar o Fluminense. Que venceu... Não, ganhou do São Paulo. Ah, tá. O primeiro jogo, acho que no Maracanã, deve ter sido 2x0 pro Fluminense. E lá no Morumbi foi 4x2 pro São Paulo. Pelo gol fora, passou o Fluminense. Então, Botafogo e Internacional. A gente, né, eliminou o Corinthians por 4x2. E vamos enfrentar o Bahia, que eliminou o Palmeiras. Meu Deus. O Bahia ganhou de 6x0. Bom, a gente claramente consegue ver que no Allianz Parque o Palmeiras ganhou por 4x0. Lá na Bahia, o Bahia ganhou de 4x0. Levou pra prorrogação e meteu 2x0 e ganhou por 6x0. Caraca, pensa, mano. 6x0, Bahia. Pensa se fosse eu com o Bahia fazendo 6x0 no Palmeiras. Você é louco. Os caras iam falar que eu tava no iniciante. Então, a gente vai enfrentar o Bahia, que meteu 6x0 no Palmeiras. 6x4 no total. E o Cruzeiro eliminou a Chapecoense por 3x0. E ele enfrentou o Atlético Paranaense, que venceu o Grêmio por 3x1, molecada. Então, definidos aí os confrontos pra vocês verem. Vasco e Flamengo. Não, na verdade, Vasco e Ceará. Botafogo e Fluminense. Santos e Bahia. Cruzeiro e Atlético Paranaense. Bom, galera. A gente tem agora a estreia na pré-libertadores. O Santos não está na fase de grupo. Está na pré-libertadores. E a gente vai agora pro jogo contra o Atlético Turc. Ou Turc. Não sei como pronuncia. E eu vou colocar o uniforme escuro aqui do Santos. Mano, qual a gente tem? Deixa eu dar uma olhada. Deixa eu ver aqui. Tem um com calção branco. Mano, eu queria o uniforme preto com calção branco. Esse só que é o contrário, tá ligado? Não, parece que não tem, né? Não, eu vou fazer o seguinte. Qual o segundo uniforme deles? É. Pode ir com esse aí. Eu vou com o nosso segundo uniforme mesmo. E show de bola. Vamos ver qual o time que a gente vai, rapaziada. Olha só. Vanderlei. É, eu vou com o Everson de novo. Que ele está melhor. O Capixaba vai pro jogo. Porque o Ayrton está cansado. E eu descobri que o Ayrton é uma farsa. Porque o meu lateral direito, meu lateral esquerdo e o sedestro. Não aceito isso. Beleza? Lincoln fica no banco. Daniel Guedes eu vou colocar. Não, Daniel Guedes não vai pro jogo. Yuri. Vou deixar o Yuri no banco. Qualquer coisa aqui. Viu, molecada? Beleza? Quem mais tem aqui? O André Luiz, né? O André Luiz... É, vai jogar pouco. Eu vou deixar o André Luiz no banco. Porque o Soteudo está cansado. Qualquer coisa o André entra. Fechou, molecada? Espera aí, deixa eu ver o resto aqui. Tudo certo. Esse é o time. Então, vamos lá pro jogo. Vamos nessa então. Que o jogo é fora de casa, rapaziada. Eu não sei de onde é esse time. Enquanto vocês vêm aí, eu vou pesquisar de onde é o time. Até porque eu tenho que enrolar pra esse vídeo não ficar muito curto, né? Que eu vou fazer só dois jogos. Deixa eu ver. Atlético Torque é um time de onde? O clube Atlético Torque é um clube de futebol uruguaio, sediado em Montevideo. Ele foi fundado no final de 2007, rapaziada. Caramba! Ô, louco, hein, mano? Ele foi fundado no final de 2007. É um time do Uruguai aí, então. Beleza. Bom, aparentemente não é um time tão forte assim. Até porque eu nem conhecia esse time, né, rapaziada? Mas esse não foi o time que eu perdi a Master League com o Flamengo, não, né, mano? Enfim, eu acho que... Não sei se foi o Atlético Torque. Eu lembro que eu perdi. Meu controle tá desregulado aqui, mano. Eu quero ver a escalação deles. Nossa, galera, o time deles é muito fraquinho. A defesa é o ponto fraco deles. Porque, ó, o goleiro tem 57. A defesa 69, 64, 69. E o volante 68. É, e o MLG ali 67. Caraca, o time não é muito bom não, hein? Bom, vamos tentar fazer uns 2x0 aqui nesse jogo. Mas lembra, né, rapaziada? O Ceará meteu... Não sei, goleou o Flamengo e passou. Então a gente pode ser goleado aqui também e não passar. Bola rolando, jogo valendo. Bora pra cima aí do Atlético Torque. Se derra. Colocou bola. Boa, Juninho Capixaba. É, é, é. Juninho Capixaba quase rolou ali, molecada. Mano, se ele faz a cagada, eu tiro ele nesse exato momento. Ih, aí os caras quebrou o Pedro. Ô, meu Deus. Bom, quem acompanha a minha série com o Palmeiras sabe que eu fiz um gol do meio de campo com o Davi Luiz. E eu vou meter um gol daqui com o Rafael, rapaziada. Vocês... Não, mas tem que ser um canhoto. Eu tenho um canhoto aqui no time. Tenho só o Juninho Capixaba e o Léo Pereira. Vocês batem falta. O Juninho bate. Então bora com o Juninho e meter esse gol daqui, rapaziada. Ó, tem que pegar aqui. Eu tenho esquema, ó. Mas volta, Juninho. Volta. Isso. Ah, ele não voltou. Mas, ó, rapaziada. É aqui, ó. Ó. Juninho Capixaba. Que merda, mano. A bola foi reta. Que bosta. Tenho que mostrar a instância pra vocês porque vai pras estatísticas. Mano, os caras atacam 80% de posse de bola. Tá maluco? Vai, vai, vai. Isso. Os caras atacam 80% de posse de bola. Rodrigo cortou a marcação. Segura a bola aí, otário. Pro gol. É do peixe. Rodrigo é o nome dele. Mano, os caras estão com mais de 80% de posse de bola, galera. 80%. Vocês estão ligados o que é 80%? Fui cobrar uma falta, apareceu ali a estatística. 80% de posse de bola. Meu Deus do céu. E aí, os caras tocando pra cá, tocando pra lá. Rodrigo ligeiro pegou a bola, mandou pro Pedro. Pedro devolveu pro Rodrigo. E o Rodrigo fez um golaço. Olha lá, ó o Rodrigo na velocidade. Pega a bola. Não, o Rodrigo não mandou a bola pro Pedro. Ele mandou sem querer. Olha o corte na marcação. Toma. Vamos, caramba. 1x0. Vamos. Alisson. Sotildo. Pedro. Vai, Pedro. Olha lá atrás. E a bola sai. Bom, fim de papo na primeira etapa, rapaziada. Os caras não chegam. Eles só ficam segurando a bola. Agora eu consegui dar uma equilibrada, né? Na posse de bola. Cara, eles estavam com 80% de posse de bola. Isso, né? Pelo amor de Deus. Vou fazer o quê? Vou dar uma recuadinha aqui, né? Vou tirar o Carlos Sanches. Vou meter aquele Yuri Monstro. Vou colocar também o André Luiz. Só porque o Sotildo tá cansado. E a abraçadeira eu passo aqui pro Andres. Opa, peraí, rapaziada. Tem que passar a abraçadeira aqui pro Andres Pereira. E fechou. Bora aí pro segundo tempo. Serra. Hum, aí deu ruim. Vai Gustavo pra cima dele. Gustavo, Gustavo, Gustavo. Deixa bater pro gol. Não! Bateu pra fora, rapaziada. Tomei um contra-ataque. Olha aí. Nas costas do Gustavo Henrique. Que mermão. Achei que era bosta. Mas não deu, não. Deu quase, né? Quase. Alisson. Andres Pereira. Pedro. Passa, passa, passa. Isso. Andres Pereira. Coloquei mais em cima. Rodrigo. É só mandar. Pro gol do Santos. Mano Rodrigo. Boa, rapaziada. Boa. E aí o time todo comemorando com o Mano Rodrigo. Aí os caras, pô, tomando mais um gol desse moleque. É impossível. Aí o Andres Pereira vem e conversa com o moleque. Andres Luiz ali atrás. Ó. Os caras deixaram o Andres Luiz no vácuo, mano. Ele meia hora assim. Aí o outro virou e cumprimentou. A bela jogada, hein, rapaziada? Pedro. Andres Pereira. O Rodrigo. E aí ele só mandou colocadinha no fundo do gol. Ó. Maravilha. Ó. Eles tão fazendo substituição. Vou fazer também. Eu vou... Ah, não sei o que que eu faço, mano. Eu vou tirar o Andres Pereira. E vou meter o Casares. É isso aí mesmo. E aí o Andres Pereira fazendo aquela cera, né. Batendo palma. Essa cena é meio zoada. Porque, tipo, o tempo não passa com ele saindo de campo. Então, se ele enrola, só demora mais na gravação do que pro Casares entrar de fato. Mas, enfim, galera. Vou deixar vocês acompanhando o finalzinho aí de jogo. Acho que não vai acontecer mais nada, não. Opa, André Luiz. Vai lá no André. Ih, que bola. Vamos, André. Vamos, André. Faz o drible. Isso. André Luiz. Bala. Ah, Pedro. É sério, Pedro. Não acredito, mano. Não era pro André Luiz fazer o gol. Porque aí ele valoriza mais, rapaziada. A gente pega ele baratinho do Corinthians e o Corinthians se lasca. E olha que bola no Serra. A gente não pode ter uma gol, não. Pode ter uma gol, não. Vai, Léo Pereira. Ixi, Maria. Dois minutos de acréscimo. Não, aqui não. Vou fazer mais um gol. Ó. Os caras tá bêbado. Bom, acabou. Fim de papo. A gente vence por 2x0. Dois gols do Rodrigo. Aqui o Atlético Toro. E, molecada, foi o que eu falei, né? A gente fez dois gols fora. A gente pode até perder por 1x0 dentro da nossa casa, né? A Vila Belmiro. O que eu não quero deixar acontecer. E, bom, classificação encaminhada. A gente tá com o pé na fase de grupos da Libertadores. Agora é colocar o outro gol. Aí foi o vacilo dos caras, né? E o gol do Rodrigo. Um golaço. Bom, esses são os resultados da fase classificatória. Tem algum brasileiro? Tem o Vasco, que tomou um pau do Atlético River Plate. Pelo amor de Deus, Vasco. Aí vocês decepcionam o futebol brasileiro, né, mano? Eu gosto, tipo, quando... Mesmo que é do meu grupo, eu tô jogando, eu gosto que os brasileiros na Libertadores se dêem bem. Eu curto muito isso. Mas, enfim, o Vasco deixando a desejar. O Rodrigo evoluindo, vai upar? Não. Carlos Sanches ganhou o jogador fiel. Beleza, molecada. Ó, no próximo episódio eu vou jogar contra o Bahia, que é as quartas de final. Vou jogar contra o Atlético, o jogo de volta. E contra o Bahia, de novo, o jogo de volta também. Pela Copa do Brasil. E aí, deixem nos comentários quem vocês acham que eu deixo de jogador favorito. O Rodrigo? O Pedro? Não, acho que eu vou colocar o Andréas Pereira. Quem vocês acham? E é isso aí, rapaziada. Olha só, se a gente passar das quartas de final, no episódio seguinte a gente tem as semis. E o jogo da fase de grupos da Libertadores. Ah, rapaziada. Aí vai ser osso, hein? Ah, tá. Final fica aqui. Tá, tá. É que eu pensei em outra coisa. Bom, galera. Não mais é isso. Deixa eu só ver uma coisa aqui. Jogadores de estados. Que a gente... Vocês queriam que eu contratasse o Pedrinho, né? Muita gente pediu o Pedrinho, mas como eu trouxe o André Luiz, eu não vou trazer mais ninguém do Corinthians. Ah, a gente tem o Juninho emprestado. 31 milhões. Eu quero que o valor dele passe de 31. Tem o Rafael emprestado também. Só que a taxa dele tá bem absurda, né? E o André Luiz que tá emprestado, rapaziada. O André vale 20. A taxa dele tá em 24. Mas é uma taxa já fixa, né? Observação... Ah, tá, rapaziada. Eu preciso mexer aqui pra tentar trazer o Pedrinho, né, mano? Deixa eu tentar aqui, ó. Atacante, ponta direita, Brasil em desenvolvimento. Ignorar. Porque o Pedrinho é novo, né? Ele tá em desenvolvimento. Deixa eu ver aqui. Pedrinho... Eu tenho um overall, ó. 76, rapaziada. Deixa eu... Tem como olhar por liga aqui? Não, não tem. Só por país mesmo. É, então. O Pedrinho, ele não é um dos melhores pontas direita que tem aqui, mano. E aí eu vou deixar aqui, ó. Observação. Vou deixar mais um aqui. Ponta direita. Cadê atacante? Ponta direita, Brasil. Pontas a focar nenhum. E ignora. E deixa eu ver se eu consigo aqui também. Ponta de... Atacante, ponta direita. Deixa eu ver aqui. Não, Inglaterra não, pô. Brasil. Cadê o Brasil? Brasil. Pontuação em desenvolvimento. Jogador versátil. Habilidade. Vou colocar a habilidade do jogador. E aí tenta trazer o Pedrinho e a gente não exerce a opção de compra pelo André Luiz. Bom, galera. No mais é isso. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficou muito curto, me perdoem, tá bom? Se vocês gostaram, deixa aquele like monstro pra ajudar na divulgação do vídeo da série e do canal. Mais uma vez, eu já falei isso em diversos vídeos. Mas as séries, algumas estão paradas, né, rapaziada? Modo carreira com o Porto Smough. Tá em pausa por opção própria. Beleza? Porque ela tá muito fraca. Muito, muito fraca. E desanima muito gravar. É... A Rumba, sei lá, tô com o Brunelli Jr. Tá pra sair. Consegui a parceria e tal. Vou colocar uma real face no Brunelli Jr. Em breve, acho que semana que vem a série deve voltar. Não sei se nesse canal ou no canal secundário. Por isso que é bem importante que você se inscreva no meu segundo canal. Porque lá eu tô fazendo uma Master League com o Palmeiras. E o modo carreira com o Real Madrid. As séries estão, mano, maravilhosas. E a outra série, o modo carreira com o Sport, né? Eu não sei o que eu vou fazer com ela. Porque eu gravei a final da Champions e perdi a gravação da tela. Então, não sei o que eu faço com a série. Mas, enfim, galera. Se você for novo, tá aqui pela primeira vez, se inscreve no canal. Ativa o sininho das notificações. Se você já é inscrito no canal, ativa o sininho também, beleza? O YouTube não tá notificando os inscritos. Então, é por isso que é bom vocês me seguirem aqui, ó. Nas redes sociais. Porque por lá sempre é avisado quando sai vídeo. Principalmente no Instagram. Então, me segue lá, demorou? E, galera, no mais é isso. Eu vou ficando por aqui. Valeu, falou, até a próxima. E é nóis, tá bom? Tchau! Tchau! Tchau!